Muito boa noite a todas e todos, muito obrigado. Eu queria dizer aqui umas palavras muito simples, mas de certa forma sentidas, porque é um gosto muito grande, Pedro e Maria Flor, e a toda a organização, aquilo que fizemos em conjunto. É um grande gosto receber-vos aqui neste Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa, que tem tanta história e que significa tanto para tantos nós e para todos aqueles que são lisboetas, a República, a Democracia. E gostava por vos fazer uma homenagem, que é uma homenagem singela, porque ontem, na nossa Comissão de Tuponímia, aprovámos um novo nome de rua. E esse nome de rua é do Carlos Veira Pereira. Obrigado. De termos conseguido avançar e de fazê-lo. Agora é verdade, temos mesmo com o nome de rua o Carlos Veira Pereira. E depois dizer-vos que, para mim, ontem foi um momento muito tocante. Foi um momento muito tocante porque, como sabem, aquilo que eu sinto pelo jornalismo é muito mais, é acima de tudo, na minha vida. É acima de tudo, tudo o que é ideias políticas, o que é ideologia. Para mim, o jornalismo está acima disso tudo, porque há uma ligação tão forte familiar. E ontem, tive vários momentos em que me convive, vi vários amigos do meu pai, que me vieram contar histórias, no fim, que viveram com ele e que falaram. Mas talvez o maior momento foi quando vi o meu querido amigo Paulo Barriga, que era como um filho para o meu pai, ali naquele vídeo. E Paulo, você tem um orgulho enorme na nossa amizade, na nossa vida. E tanto que partilhámos e tanto que gosto de ti. E, portanto, tenho um grande, grande, grande orgulho a mim tido, Paulo, e gostar de dizer aqui em frente aos teus camaradas e colegas. E sabes bem que o que nós passámos, eu, durante o Congresso, pensei muito, porque lembro-me de viver em minha casa com salários em traço. E, portanto, pensei muito nas vossas famílias e das famílias que realmente sofrem e que estão a sorrir hoje, porque, infelizmente, sei o que é isso. E o Paulo sabe bem do que falo. Mas, tive, há um momento no fim, que vamos àquela redação, cá abaixo, e ver os jovens. E isso encheu-me de esperança, porque tivemos um momento emocional, pesado, é normal, que era, porque foi muito forte, mas depois entrei naquela sala, naquela redação, e ver aqueles jovens cheios de esperança, com aquela dedicação e aquela paixão que o meu pai tinha, que é igual a hoje, e que estavam ali com as novas tecnologias, a reinventar o jornalismo. E, de repente, aquela sala cá em baixo foi, para mim, uma alegria enorme. E sentir que o jornalismo está bem vivo, porque há uma geração que vai continuar a lutar e que vai continuar a bater-se todos os dias para que ele esteja vivo. E, por isso, queria-vos fazer esta homenagem, de estarem aqui nesta Câmara Municipal. A Câmara é vossa, este espaço é vosso, e eu estarei sempre, acima de tudo, a defender o jornalismo e a liberdade. Portanto, muito obrigado por estarem aqui, obrigado pelo que fazem. E muita, muita, muita força. Muito obrigado.